Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada e ao primeiro programa do ano de 2024 do Começo de Conversa. O programa de hoje conta com a presença de uma figura representativa de Karatiga. Ex-vereador, produtor rural, comerciante, marido, pai, filho, atualmente ele preside o MAC, Movimento Amigos de Karatiga. Na oportunidade, o entrevistado de hoje vai enfatizar o trabalho desenvolvido como legislador, além de destacar os mais variados assuntos. A equipe do Começo de Conversa já afirmou que se orgulha de sua trajetória. Não saia daí, o Começo de Conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Karatiga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Casado com Renata Gomes e pai do Pedro Lucas Gomes Alves Dornelas, de 15 anos, ele é morador do bairro Santo Antônio, em Karatiga, desde 1989. É um dos nove filhos de Manel Josino Dornelas, falecido em 2011, e de Dona Maria Avelina Bahia, falecido em 2022. Ele nasceu em Piedade, Karatiga, residiu na zona rural e veio para a área urbana ainda criança. Atuou no setor cafeeiro desde 1991, produzindo, comprando e vendendo café. Na política, foi eleito vereador em 2004, tendo sido o primeiro da história do bairro Santo Antônio. Foi suplente nos pleitos de 2008, 2012 e 2016. Atualmente, ele preside o MAC, o Movimento Amigos de Karatiga, do qual é membro desde 2019. Também atua como juiz de paz e em ações e iniciativas sociais. É membro da Sociedade São Vicente de Paulo há cerca de 30 anos. Wanderlei Carlos Dornelas é o entrevistado de hoje, no começo da conversa. Vem pra cá, Wanderlei! Prazer em te receber aqui. Prazer todo meu, muito obrigado. Senta aqui, por favor. Como é que tá? Estou bem. É muito bom te receber aqui. Eu que agradeço, é uma honra muito grande pra mim ser o primeiro entrevistado aqui nesse programa de grande audiência pelo grande professor, grande irmão, doutor Eugênio Maria Gomes. É uma alegria te receber aqui. Você saiu criança lá de Piedade, Karatiga. Nasceu em Piedade, não sabia disso. Eu achei que você era mãe da região de Santa Luzia, do Santo Antônio, nasceu em Piedade, Karatiga. Ora, na verdade, eu saí de Piedade, Karatiga. Nasci lá e saí com dois anos de idade. Aí, mori há algum tempo lá em Sabucaia, oito anos, onde tive o prazer e o privilégio de estudar na escola Coronel Florentino Miranda Costa, que me deu um suporte muito grande. Motivo de estar aqui hoje, é um orgulho pra mim. De lá você veio pra Karatinga? De lá eu vim pra Karatinga, estudei lá na escola José Augusto Ferreira. Ferreira, qual é? Estadual? Lá no Estadual, foi valente. Depois fiz SESU e sempre focado na cultura e nos estudos. A gente brinca que algumas pessoas saem da roça, mas a roça não sai dele. E você saiu da roça e você que não sai da roça, né? Sim. Você continua como produtor rural e nesse contato aí com a zona rural, né, Mandane? Claro. Pra mim é um privilégio poder fazer tudo isso que você disse antes. Primeiro que eu vejo a oportunidade que o produtor rural oferece a todos, todo ser humano, que é de lá que sai o alimento pra todos. Eu gosto muito de poder fazer parte da área rural, onde tenho muitos amigos e todos me recebem muito bem, assim também como na área urbana. Como é que você começou essa história, sua ligação com o café? Como é que você deu isso? Olha, quando terminei os estudos, a procura de um emprego, o que fazer da vida, surgiu a oportunidade. Fui convidado por um amigo que eu conheci no mês de junho e julho. Ele teve uma confiança muito grande comigo e me convidou se eu gostaria de fazer um curso de degustação, que naquela época era muito difícil, só se fazia no sul de Minas. E aproveitei essa oportunidade e terminei meu curso e aprendendo a degustar, comecei a comercializar café. Você faz degustação então de café? Faço. Você pega o café e sabe se ele é bom ou se ele é ruim? Sim. É a minha área. É um perigo te chamar pra tomar café na casa da rede. Não se preocupe, eu sou discreto. É, né? Tranquilo. Você não toma e já pega a cara feita. Não, não, não. Isso aqui não é bebida, não. Não, é, é. Porque o café, ele tem várias qualidades, várias bebidas. É. E, na verdade, nós brasileiros ainda não estamos aprendendo a tomar café agora. Porque, na verdade, nós tomávamos café queimado, uma torre queimada. E, com o passar do tempo, nós fomos adequando, melhorando as qualidades, no chegar que nós estamos hoje, café de qualidade. Ah, mas eu queria até tirar uma dúvida sobre isso. Porque, é, o que me chama a atenção mesmo. Quando, de vez em quando, eu ganho um café, o pessoal fala, estou te dando um café agora, que é um café bacana, um café bebida. Você passa ali em Realeza, tem lá agora um lugar que a gente chama Café dos Sonhos, e eles vêm de café da região ali do produtor de Realeza. São cafés também especiais. Eu já comprei lá. Você já me deu um café especial. O doutor Tales mexe com café, ou gosta de café, já me deu um café especial. Quando você faz, ele é quase um chá, bicho, a cor dele. Você pode mandar pó naquilo à vontade, que o gosto de café tem, mas a cor, ele é sempre clarinho. E a rei estava acostumado, porque café é claro e café é fraco. Café escuro e café é forte. E essa cor, eu acho, não tem nada a ver com isso, né? Não, nada a ver. Isso é uma cultura que veio de vários anos, que agora nós estamos adequando a nova. Porque, na verdade, você só sente o paladar de um produto se ele estiver puro. Quando você coloca muito açúcar, que é errado colocando um café de qualidade, e uma torra mais escura, então você tira todas as substâncias positivas dele, para você ter um bom paladar, para notar o gosto de café. É, e nós estamos trabalhando muito isso na região de Caratinga. Nós temos vários cursos hoje do Sindicato dos Produtores Rurais, que está dando vários cursos para nós através do SENAC, cursos importantes que eu estou aprendendo muito, e estou levando esse conhecimento, principalmente, aos meus colegas produtores, para a gente fazer café de qualidade, para nós mantermos um ranking importante que é do município de Caratinga para o Brasil. Então, quando a gente fala em café de qualidade, nós estamos falando, é do processo da produção, envolve a colheita, ou isso não, ou é só na hora da secagem, é na hora de torrar, como é que é? Onde é que você vai definir a qualidade do café, ou esse é um conjunto dessas etapas todas? É um conjunto em todas as etapas. Eu manejo, você precisa fazer uma boa colheita no tempo certo, uma boa secagem. Para não pegar café verde, para não pegar café que já secou no pé também. Então, você tem que estar de olho para você, café de qualidade, um café bem preparado. Desde o início, na preparação do solo, do plantio, que é importante, mas o mais importante é fazer uma colheita no momento certo, uma secagem da forma certa, da forma correta, e para você selecionar esses grãos de qualidade. Secar no terreiro, secar no secador de café, vai fazer a diferença na qualidade do café, não? Não, eu até prefiro uma qualidade melhor, o café secado no terreiro, um terreiro de cimento, porque ele não vai ficar mantido muito tempo no local úmido. Mas secador também é uma excelente forma de seca o café. Chamamos agora lá para o dono e para a dona de casa, já comprou o café, e aí comprou um café de qualidade. A maneira de guardar é dentro do saquinho mesmo, até que vai abrir, ou é colocar em uma lata e tampar? É bom ou não é bom isso? O importante a gente entender, porque todo produto que recebe muito calor ou baixa temperatura, e não está guardado de forma adequada, ele perde seus... Qualidade. É igual vinho isso. O importante, quando você compra um café, é que ele venha já com válvulas, que ela já é específica para isso, para não alterar a qualidade do produto. Entendi. E ainda nós temos que informar isso para as donas de casa, as pessoas que gostam de fazer café, porque você não pode deixar um produto exposto, até pela higienização, que isso é interessante. Entendi. Mas para a qualidade do produto, ele tem que ser bem conservado e bem guardado. E bem guardado, né? Você, filho do senhor Manel, da Dona Maria, nove irmãos. Nove irmãos. Seus pais eram produtores rurais? Sempre foram. Sempre foram. E que legado que você acha que eles deixaram para você, assim? Olha, é um legado muito importante. É até emocionante falar disso. A base que eu tenho hoje, profissional, familiar, com a sociedade em geral, é um legado que eu venho trazendo dos meus pais. que foram sempre pessoas honestas, sinceras, pessoas que sempre nos incentivou para o bem. E isso, para mim, é uma bagagem forte, importante, e que eu quero estar levando as pessoas aqui do que meu pai e minha mãe me ensinaram. Bacana. Nós temos aí um... Vamos terminar esse primeiro bloco. Eu ainda quero falar dessa questão familiar. E eu não podia deixar de falar sobre o sumiço do seu irmão. Vamos completar cinco anos, né? Que seu irmão sumiu. Ele tem que falar sumiu porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele, né? Como é que você lida com isso? Como é que foi lidar com isso? Eu sei que você se chama sociedade. Como é que foi dar essa sequência? E... Como é que é conviver com isso, né? Porque é uma coisa que você fala, meu irmão morreu, meu pai morreu, minha mãe morreu. Você tem isso certo. É uma coisa que é inevitável, às vezes, né? Mas sumir é muito complicado, né? Porque você não sabe se está vivo, está morto, está precisando de mim, não está precisando, né? Como é que é lidar com isso, André? O professor Eugênio, é um assunto para mim, sim, que todos os dias eu acordo, levanto, vou trabalhar. Tudo que eu vou fazer é uma lembrança que eu tenho do meu irmão. Nós trabalhamos juntos a vida toda, todos os dias e praticamente eu vivi a maior parte com ele do que com a minha família. E isso, para mim, mexe muito com o emocional até hoje. Eu quero até aproveitar e agradecer os órgãos da Polícia Civil, Militar, Bombeiro, Polícia do Biário Federal, às todas as instituições, às igrejas, toda a sociedade que muito me ajudou. E, com o passar do tempo, a gente vai vendo que é muito difícil a gente lidar com a situação. Quanto mais o tempo passa, mais fica mais difícil. É claro, até que me prova o contrário, eu quero crer. Quero crer que ele esteja vivo. E o que muito mexe com o emocional é de saber como que está, se está bebendo bem, se está alimentando, se está sendo bem abrigado, de que forma está, como está a saúde dele, porque ele vivia sempre com depressão. E isso me preocupa muito. Mas o que me dá muita ênfase para vidas é a presença do Pedro Lucas na minha vida, meu filho, que me incentiva, a Renata, minha esposa, que sempre está do meu lado a cada instante. E, no início, eu sofri mais. Por quê? Porque eu tive que procurar meu irmão sem saber o destino. Por que isso aconteceu? Que ele não dava, assim, a entender para ele que ia sair. Não acredito que ninguém fez mal a ele, porque ele também não tinha motivo para isso. Eu acredito mais no lado depressão e falta de cuidado, às vezes, que faltou para ele. Isso aí é uma das coisas que não sai da minha cabeça. Eu não quero apontar dedo para ninguém, porque é uma decisão que ele tomou, mas que me preocupa muito e quero sempre acreditar que ele está vivo. E, no momento certo, Deus vai nos trazer essa notícia. E que seja uma notícia boa. Não é? Eu aguardo. Muito bem. Isso é desculpa ter tratado o assunto, mas é um assunto que a comunidade participou disso. E eu tenho certeza que... Entrevistou o André Leidon Arnelas. E o pessoal falou que ninguém perguntou sobre o irmão dele. Mas eu agradeço, professor, Eugênio, porque todas as pessoas sempre me dão um abraço solidário, sempre me preocupam com essa situação, assim como eu. Eu tenho sempre a esperança de um dia encontrá-lo com saúde. Calmar que sim. É isso que o meu estado espiritual pede para fazer. É o nosso desejo também. Vamos para um rápido intervalo, você não sai daí. Conversa muito interessante aqui. Estamos batendo papo com Wanderlei Dornelas. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa. Hoje recebendo a visita do comerciante e produtor rural Wanderlei Carlos Dornelas. Wanderlei, você também já mexeu com política. Não sei se mexe ainda, mas foi até variador em Caratinga, né? Como é que se deu isso e como é que foi essa experiência no Legislativo? Foi experiência muito rica para mim. Primeiro que a política me ensinou a respeitar todos os munícipes, todos da região, o povo em geral. Foi incrível porque eu não pensava em ser candidato. Saí candidato em 2000 e fui bem votado. Naquela ocasião, o João Bosco me levou para o partido PSB. E no ano de 2003, aí eu fui para o PT. Mas você foi eleito pelo PT? Fui para o PT, mas o primeiro partido que eu iniciei foi no PSB e depois fui para o PT e fui eleito. E foi muito interessante para mim porque eu comecei uma política de um pensamento que eu deveria agradecer os eleitores de forma contundente, através de obras, através da saúde, através da cultura, da educação, que é um foco muito importante que eu sempre vejo. As pessoas que têm saúde e que têm educação são pessoas que vão viver melhor. Ah, é. E estão prontos para desafios, né? Sim. É assim que melhoram as coisas. Depois você tentou duas vezes, né? Em 2012 e 2016, parece. É isso? Sim, isso. E o que faltou para... Ora, na verdade, sempre a gente tem um ponto de prioridade na vida da gente. Quer dizer, você ficou como suplente, então ficou perto da eleição. Quer dizer... Sim. O que faltou? Olha, faltou eu tirar um tempo maior para a campanha, me apresentar mais como candidato. E naquela época, como eu estava, o comércio estava muito bom, estava fluindo muito bem, eu precisei estar dando mais atenção naquela oportunidade, o lado profissional e familiar também. Bem, fui eleito em 2004, ao tomar posse com as preocupações que eu te disse para atender as demandas do município em geral, o Hernani foi eleito prefeito do PSDB. Se você for orar, era uma oposição ferrenha, uma oposição partidária, oposição política, aniva nacional. Mas eu fui estudando política, a forma de fazer política, não politicagem, mas a política. E eu vi que o caminho foi o caminho certo. Porque depois que o Hernani também percebeu o meu pensamento de política, ele passou a atender os pedidos, demandas. Para você ter uma ideia, como você disse antes, primeiro vereador eleito para o bairro de Santo Antônio, então é uma responsabilidade maior. E aí fui buscar apoio junto a ele para levar melhorias, infraestrutura para o bairro. Para você ter uma ideia, o nosso bairro ficou totalmente com infraestrutura, com asfalto. Lá na cantina Rainha da Paz, hoje a Igreja de São Bento, nós não conseguiríamos, quando chovia, ir a pé. Eu lembro, lá no Morro do Choropeta. Isso. Depois nós oferecemos toda essa estrutura, o povo sempre me acolhendo bem, como acolhe até hoje. Eu venho dessa necessidade e trabalhei muito em prol disso. Depois nós levamos um posto de saúde que nós não tínhamos. Depois, através com a ajuda do Hernani, nós conseguimos uma reforma da escola Sinfrono Fernandes através do governo estadual. Então eu me empenhei muito. Talvez eu não soube também divulgar. Naquela época nós não tínhamos o meio social como nós temos hoje. A questão de ser de esquerda, ser de direita, ser de centro, isso é só um posicionamento político. E as pessoas podem transitar onde mais se enquadrarem nisso. Você conversar com um cara radical da direita, pegar um radical do PL é tão chato quanto conversar com um radical do PT. Para mim não faz diferença nenhuma. Radicalismo em qualquer lugar vai ser muito chato. Você é um cara mais centrado, mais moderado, é um cara mais tranquilo. Me parece que é da ala mais moderada do PT. Vem como candidato agora? Olha, no momento eu não estou pensando em ser candidato a vereador, embora eu goste muito de política, embora eu vejo o meu nome circulando aí nas praças, no município. Eu fico muito feliz e quero até agradecer a todos os munícipes por me atender tão bem como me atende. Mas mesmo não sendo candidato, porque ela está sempre trabalhando em prol do município, desenvolvimento, econômico, social, cultural, educacional, principalmente na área de saúde. Agora, sobre o radicalismo, eu acho que tudo que é radical é perigoso. É, com certeza. O que o povo espera de cada um de nós, principalmente de mim, político, do professor Eugênio como professor, escritor, e de todos aqueles que têm uma opinião formada, formador de opinião, ele quer ouvir de uma forma equilibrada, mas que tenha sucesso no que fala, que tenha resultado no que diz. Se eu for muito radical e nada resolver, eu não estou ajudando em nada. Não sou contra aqueles que se acham radicais, é uma forma deles enxergarem a vida, o ponto de vista de cada um, mas eu aprendi. A diplomacia é a melhor forma de você resolver todas as situações, principalmente na família. É nesse ponto que eu aprendi a lidar com todas as pessoas, esperando na família. Como que você vê o cenário político em Caratinga hoje? Nós estamos aí com, sei lá, mais uma dezena de pré-candidatos a prefeitos, né? Quando você analisa isso tudo, você tem um prefeito que não pode se reeleger, porque já foi reeleito. Como é que você está enxergando o cenário político aí? E qual a avaliação que você faz? Vou aproveitar a minha pergunta da atuação do atual prefeito, doutor Ueto. Olha, primeiro, eu vejo a atuação do doutor Ueto em ponto positivo, porque até o presente momento, espero que não o tenhamos também, né? Porque eu acredito muito no potencial dele, embora até hoje não tivemos nenhum fato que desabonasse o prefeito. Você vê que a cidade está sempre mantendo limpa, a saúde eu vejo que está sempre equilibrada, assim, a forma de lidar com... As contas em dias. As contas em dias. Pagamento dos servidores em dias. Principalmente o pagamento do servidor. Então, são pontos positivos. E eu tenho que ressaltar isso. O que é real, a gente tem que se expressar também. A gente não pode fazer uma politicagem, embora ele não pode se recandidatar, porque dois mandatos a lei não permite, mas que está terminando um mandato até o presente momento de forma positiva. Agora, são vários nomes citados aí como pré-candidatos. Um pouco cedo ainda para a gente ver quais são... Quem vira candidato. Quem vai ser candidato ou não. Mas nós temos bons nomes aí. Acredito que vai ser muito bom para Caratinga sendo eleitos. Eu espero, né, o que a cidade espera, esse desenvolvimento que... Caratinga hoje é uma cidade polo, sempre foi, mas hoje ela está sendo mais importante. Então, nós precisamos eleger pessoas que tenham esse horário voltado para o desenvolvimento cultural, como eu sempre disse, econômico, social. Porque o município não cresce se não tiver um bom gestor. A gente tem que estar sempre atento e fazer uma Câmara boa. Uma Câmara que tem o horário voltado para os eleitores, para os munícipes. É uma Câmara que leva o conhecimento total do município para o prefeito, para o prefeito executar essas obras necessárias. E a política me ensinou muito. Hoje eu conheço todos os distritos de Caratinga, todos os bairros de Caratinga, e vejo que tem bairros que precisam de uma atenção melhor. Quando você fala isso, um bairro com necessidade de mais atenção, qual você citaria, por exemplo? Hoje eu citaria, vamos dizer assim, o Mordantena, o bairro do Dr. Eduardo, precisa de muitas infraestruturas ali. Precisa, eu acho que precisaria de ter uma atenção mais especial. Ah, hoje nós temos a Portelinha, que precisa. São pessoas que precisam de melhorias. Uma vez que o Dr. Eduardo construiu aquelas moradias lá, indo para a Portelinha, precisa ver como ficou bom. Espero que esse progresso chegue também naquele bairro que nós conhecemos como Portelinha. E todos os distritos, o que nós mais alvejamos é sempre as melhorias de estradas. Isso é um ponto importante, porque sempre frisei isso e a maioria me perguntava, por que você foca sempre nas estradas? Ninguém consegue vir na cidade se não tiver estrada, não tiver acesso, não tem saúde, não tem educação, não tiver acesso. As pessoas moram em lugares que eles não têm acesso a determinadas necessidades, como uma saúde de qualidade que está na sede do município. e há lojas, há compras, há uma série de coisas. E elas precisam de estrada, não adianta, precisam de estrada, precisam de condução, elas têm que chegar aqui. Ora, é o mais importante, não sei se você conhece Suíço, por isso que eu me sinto muito bem e agradecido pela atenção que sempre o Hernando teve para comigo, como vereador, como pessoa, eu tenho que frisar isso. Ele, o João Bosco também, o Dr. Hueto me atende muito quando faço pedidos. Suíço, lá é 50 quilômetros, muito difícil, as estradas já melhoraram bem. Nós conseguimos levar para lá um calçamento numa rua. Eu consegui calçamento, calçamento e asfaltamento em várias, em algumas ruas e algumas praças de todos os distritos. Isso, para mim, é um motivo de muita alegria, sentindo o dever cumprido como legislador, como representante do povo. Eu não perdi essa ênfase. Sendo candidato ou não, eu sempre vou estar atento e correr atrás para as pessoas, porque o crescimento de um lugar depende da ajuda de alguém que tem interesse. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo, você não sai daí, conversa aqui, super interessante, com o Wanderlei Dornelas. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. É você que chegou aí agora. Pode acompanhar um final de bate-papo aqui sensacional com o Wanderlei Carlos Dornelas. Wanderlei, você é o presidente atual do MAC, Movimento Amigo de Caratinga. Um movimento, né, pois, que faz um trabalho muito bacana, né? Às vezes ele divulga as ações, mas tem muita atividade que o MAC faz, a coisa fica aí no silêncio, nas ações aí na área da cultura, da área social. Como que é presidir o MAC? Você foi reeleito agora como presidente do MAC. A reeleição, eu entendo que é sempre um sinal de aprovação dos membros do grupo. Porque se reelege o presidente, quando você reelege o prefeito, você está satisfeito com ele. Reelege o presidente porque está bem satisfeito com ele. Aí reelegeu o presidente do MAC. Como que é dirigir o MAC? Como que esse grupo é você? Como que se dá essa reeleição na sua vida agora? Olha, primeiramente, falar do MAC, para mim, é um grande orgulho. O MAC tem me ensinado muito com o Movimento Amigo de Caratinga e já aproveito e agradecer a todos os membros pela confiança, pelo compromisso que tem sempre prestado com o grupo. Porque nós preocupamos sempre. O MAC é dedicado a todos os munícipes. O MAC, ele preocupa com a educação, com a saúde, com o meio ambiente, com as situações psicológicas das pessoas. Porque eu não acredito e nunca acreditei em pobreza. Eu acredito que as pessoas precisam ser mais cuidadas. O ser humano precisa dar mais valor ao ser humano. e eu tenho aprendido muito no MAC e através de você. Com certeza. Então, eu tenho... A gente, quando tem pessoas que dão suporte para a gente, orientações e conviver, procurar sempre conviver em grupos que defendem as causas sociais, isso para mim me enriquece muito e tem uma preocupação muito grande com isso. E o MAC tem me favorecido isso. todos os membros do MAC são pessoas voltadas sempre com as preocupações necessárias e básicas para que todas as pessoas de Caratinga tenham conforto. Ela se preocupa com todos os setores, mas o MAC não é de divulgar tanto, mas ele trabalha de forma silenciosa, mas que tem um resultado muito importante e positivo. E o MAC tem, é interessante, eu acho no MAC a capacidade dos seus membros de fazerem parcerias. Então, sim, vocês estão parceiros em ações, além das atividades que o MAC desenvolve, parceiro em ações sociais que às vezes a FUNEC está promovendo, que o LIOS está promovendo, faz parceria com o Tio de Guerra, então, assim, está sempre trabalhando essas parcerias para desenvolver essas atividades. E são parcerias importantes, são parcerias que têm dado suporte e a gente também dá o suporte a essas instituições, mas um caso me chamou a atenção no desapega, que o LIOS e todas as instituições que você disse anteriormente têm abraçado essa causa. O desapega é uma forma desinteressada e que há para educar a todos nós. Nós precisamos ser sempre educados no gasto excessivo, com o meio ambiente, tudo aquilo que você joga e agride, você joga fora e está agredindo o meio ambiente. e eu lembro que através do desapega eu fui levar um móvel na casa de uma senhora e me chamou muita atenção o que a gente joga fora que ainda está bom para conservar, não na nossa casa, mas para outras pessoas, o quanto que se enriquece as pessoas. E essa senhora recebeu com tanto carinho, é como se fosse um móvel de primeira qualidade, um móvel de zero de sair da loja e ela agradeceu, eu vi o quanto que nós ainda somos mal agradecidos. E como é a forma de agradecer o que nós temos? É doando aquilo que nós não estamos precisando e mesmo que estiver precisando, mas se o outro estiver precisando mais que a gente, eu acho que é o momento da gente agradecer a vida. E tentando reaproveitar o que for possível, a gente precisa reciclar mais, reaproveitar mais, reformar mais, a gente precisa cuidar desse planeta porque está ficando insuportável, você vê, rapaz, essas temperas todas e calor demais em alguns lugares, lugar que era mais frio e o calor tomando conta, lugar que sempre foi terra boa virando deserto, é coisa complicada, o próprio Brasil uma inversão de Nordeste Sul em relação a chuva, em relação a solo seco em determinada época do ano que você vê que é realmente uma bagunça no clima, isso por conta de cuidar menos do meio ambiente com certeza. É uma preocupação muito grande que eu tenho, por isso que eu gosto do começo de conversa, eu sempre acompanho e vejo vários temas, vários assuntos, a gente precisa da importância, por isso que eu digo, a gente tem que ouvir sempre coisas boas, procurar as coisas boas, aproveitar o máximo possível do lado do bom da internet, do WhatsApp, que através disso a gente consegue também levar a educação de qualidade. É verdade. Quando a gente fala em ajudar o próximo e fala em ação social, a gente não pode deixar de falar da maior, olha o grupo que cuida disso, eu acho, no país inteiro, que é a sociedade sobre o Centro de Polos, os Centinhos, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de assistência social mesmo, é de socorrer aquele que está no fundo do poço, você é Vicentino há quanto tempo? Há 30 anos. Tem mais de 30, mas eu considero os 30 anos ativos. E qual que é a conferência que você faz parte? Eu faço parte da conferência São Francisco de Assis, subordinado ao Conselho Particular Santo Antônio, é um trabalho importante que todos os vicentinos fazem, porque ele vai mesmo na raiz, ele vai procurar procurar entender a situação de cada família que está precisando de apoio, que está precisando de incentivo. O que é ser Vicentino para você? Ser Vicentino para mim é orar o próprio ser humano como eu, como filho de Deus, como pessoa que precisa de apoio, como pessoa que precisa estar de uma forma tendo necessidade de colaboração, não só do lado material, mas principalmente espiritual. que muitas pessoas estão desiludidas da vida por falta de um abraço fraterno, de uma palavra amiga, por falta às vezes de um abraço até da família, porque quando as pessoas vão passando por um tempo deteriorando tudo que eu estou dizendo, as pessoas vão se sentindo enfraquecidas. E São Vicente Paulo, ele teve de tudo para viver num conforto. Família sim, mas depois ele recebeu uma herança e que poderia mudar a vida e ficar no comodismo e preocupar só com ele, mas ele fez o contrário. E isso tem me espelhado. São Vicente Paulo representa para nós um ser que se dedicou assim como todas as pessoas que fazem o bem porque se espera em São Vicente Paulo e espera no mandamento de Jesus. E quando você fala Vicentino, eu acho interessante porque quem não conhece a sociedade, não conhece o trabalho do Vicentino, acha que o Vicentino é aquela pessoa que descobriu que alguém está com fome, consegue um acesso, vai lá, entrega, vai embora. Mas não é assim, né? Você tem o chegar na casa, ver as necessidades da pessoa, tem o acolhimento, tem a palavra de esperança, não é assim? É um trabalho bem bacana. Eu conheci, tive o prazer de conhecer o seu pai, o seu Bento. Meu pai, Bento, era Vicentino. É uma pessoa de um legado importante como Vicentino, como ser humano, como pai, como família. E todas as pessoas que procuram uns ambientes assim voltados para ajudar as pessoas, eu creio que ele tem mais paz interior. E seu pai, com pouco tempo que eu convivei com ele, me passou esse legado. quando eu falei, infelizmente, o pai, nosso tempo está acabando. Você tem um minuto para as suas considerações finais, você vai se dirigir para essa câmera aqui, ela é sua, deixar um recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal, para os internautas. É com você. Primeiro, e por último, mas não o último lugar, é um prazer enorme ser entrevistado por um grande professor renomado, escritor, apresentador, me sinto muito honrado e ser tão bem recebido com toda a equipe aqui da UNEC TV, a TV Sistec, Super Canal, que são veículos de comunicação de grande audiência, mas essa grande audiência é devido aos apresentadores. E deixo aqui meu agradecimento e que você tenha sempre sabedoria e que nós sejamos sempre atentos que seja repassado para nós, para nós desenvolvermos tudo isso que vocês têm repassado para nós. É como eu recebi hoje uma mensagem interessante e quero externar a todos os telespectadores, ouvir boas músicas, usar os ouvidos para ouvir boas músicas, usar a boca para falar boas coisas, principalmente palavras de paz, ter mãos solidárias, coração cheio de amor. eu quero externar aqui um grande abraço para um grande amigo que eu tenho, Pedro Lucas, a Renata, minha esposa, mas eu tenho um amigo que eu não poderia esquecê-lo, João Vitor Gomes. Ele é um cara que me inspira, é um cara feliz que me traz tanta alegria e o prazer de viver. Meu abraço, João Vitor, até mais tarde. Bacana demais, muito obrigado, João Vitor, vai ficar muito feliz com esse abraço do Vanderlei e um abraço aqui do papai para você. Muito obrigado pela participação, obrigado por ter tirado o tempo para estar aqui conosco e a você, muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.